E aí pessoal, beleza? Nós aqui vamos dar continuidade aos nossos vídeos de Kingdom Hearts Final Mix. A gente tá aqui na Deep Jungle e a gente vai finalizar essa parte aqui nesse vídeo ainda. Vamos lá então. Aqui os Hustlers vão aparecer pela primeira vez e daqui a dia a gente vai ter bastante batalha com esses bichos aqui. A gente vai ter que dar uma vasculhada aqui e limpar a área pra poder salvar os gorilas dos Hustlers. Tinha um negócio pra fazer aqui que tinha a ver com esse treco aqui. Onde foi isso? Onde foi isso? Onde foi isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Essa macaquinha rosa é chata pra caramba. Ela fica jogando casca de banana no chão e se a gente escorregar a gente perde dinheiro. Mó chatinha. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, vamos lá! White Fang. Aumenta a força e AP. Ao força, defesa e AP. Aumenta a força 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 e AP. AP. Aumenta a força e 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 AP. Eu aperto e botei no... Aí, agora foi. Ai, ai, ai... Acho que agora é que... Agora é que eu tenho que usar o fogo para poder acender aquelas flores ali. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai e ai... Ai, ai, ai... A impressão é minha! Eu acho que eles não param de aparecer não, então acho que eu tenho que fazer esse contexto para aparecer, então... E aí 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 Achei que tinha que usar magia aqui para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Achei que tinha que usar magia para poder destruir esse negócio. Não! 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 Agora que a batalha despece. A batalha despece. Vamos lá. 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 Tarsan, home. A câmera automática vai jogar muito ruim, por isso que é melhor deixar no manual. A câmera automática vai jogar com a câmera automática. A câmera automática vai jogar com a câmera automática. Mais dálmatas para a coleção. A câmera automática vai jogar. A câmera automática vai jogar com a câmera automática. A câmera automática vai jogar com a câmera automática. A câmera automática vai jogar. O que é a sua casa? Mas isso significa... Oh, ah? O que? O que? Aqui são todos os sonhos ali. He, u, 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 o. Friends, there. See as friends. Oh, no o que é? He, u, 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 a. Means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, então é o que é que é que significa... Friends, same heart. Clayton, lose heart. No heart, no see friends. No heart, no friends. Sorry about what I said. I'm sorry too! Yeah, all for one, huh? I'm coming! But it sure are not the kings. I think someone has a new admirer, I think. No, 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 no! Please, you will kill me! What drew the heartless to that world? The hunter who returned there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got shocked instead. A weak-hearted fool like him stood no chance against the heartless. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Fear not, it will take him ages to find the way. Besides, he remains blissfully unaware of our others. Yes, the princesses. They are falling into our hands, one by one. Speaking of witch... Oh, my God. Yes, I'll bring a manor on the ground, the jungle king. E agora a gente pode acessar as Red Trinites, são as marcas vermelhas. E agora a gente pode acessar as Red Trinites, que a gente pode acessar as Red Trinites. Aqui eles já falaram que a gente vai ter que voltar lá pra atravessar, pra poder conversar com o Leon, o Squall, né? Já que eu vou ir pro Coliseu primeiro, aí depois a gente volta pra Travessal, então. Então é isso. Próximo vídeo a gente vai entrar aqui no Coliseu. Valeu por terem assistido e até a próxima.